Tá no ar, chegou o Ziel, tá no ar, chegou o Ziel, tá no ar, chegou o Ziel, aqui não é Disneyland. Brasil, gente, de segunda a sexta, às quatro da tarde. Tá no ar, chegou o Ziel, tá no ar, chegou o Ziel, tá no ar, chegou o Ziel, tá no ar, chegou o Ziel. Porque aqui, o sistema é bruto, mas não é pro povo. O Ziel do Eno, tá na área! Obrigado. Opa! Chegou o Ziel, tá na área!